Bom, eu vou mostrar pra vocês essa planta aqui. Eu recebi de Mato Grosso. Ela veio pelo correio e ela foi devorada por ratos. Aqui tinha uma raiz e aqui outra, raiz grande. O rato comeu a raiz. Então, eu vou usar essas que sobraram aqui pra transplantar ela. Então, eu deixei ela de molho na água por umas 4, 5 horas e ela continua mole. Não sei se dá pra notar. Ela tá bem mole. E deixei um dia secando aqui essa secatriz aqui, onde foi desado. E agora eu vou plantar ela. Esse substrato aqui, bem drenante, né? E tá úmido o substrato. Ele tá úmido justamente pra mim não ter que molhar ela. Então, a vantagem é que arroz do deserto é uma planta bem rústica, né? Essa planta aqui é uma egg roll. Pronto. Agora aqui ela vai ter que se virar. E outra que eu recebi foi essa aqui. Essa aqui é um buquê. Olha só. Dá pra notar? Aqui que é uma raiz grande, ó. E o rato comeu essa raiz. Aí eu fiz a mesma coisa. Deixei secar. E vou usar essas raizinhas aqui, tá vendo? Eu espero que essas raizinhas aqui cumpram a missão delas de hidratar a planta. E agora eu vou usar essas raizinhas aqui. Vocês notaram que eu não passei canela, não passei nada, né? Eu, de modo geral, não uso canela, não uso fungicida, né? Se eu usar, eu estou indo contra as minhas convicções do cultivo orgânico, né? Pronto. Aqui as duas. Destruídas por ratos, né? E agora, aguardar a recuperação delas. Elas vão recuperar o estrago, apesar disso aqui ter perdido duas raízes, mas ela vai recuperar. E essa aqui, apesar de ter perdido uma raiz grande, também não vai ter problema nenhum. Aí depois, no futuro, eu mostro essas duas aqui já floridas para vocês. E por enquanto, é só.